Isso é um milagre, meu Deus do céu! Ainda tem uma pedra bem aqui, olha, que bateu! Meu Deus do céu, limpa, que deu! Milagre é milagre! Cerca de 10km de Moraes de Almeida na subida, descida! Olha aí, milagre! Isso acontece aqui na BR-163! Verdadeiro milagre, olha o limpa! Olha o limpa que deu aqui! Milagre, milagre! Milagre! Sous-titrage ST' 501